Oi, aqui é a Bruna Meu Plante e hoje eu vou te ensinar a fazer a minha pasta de oleaginosa preferida, que é a pasta de castanha de caju. Ela também pode ser chamada de manteiga de castanha de caju. Não é muito fácil de encontrar em supermercados, mas pode ser facilmente preparada em casa. Tu só precisa de um processador de alimentos. Começamos distribuindo castanhas de caju cruas em uma forma ou assadeira. Levamos ao forno até que elas torrem levemente e fiquem crocantes. Adicione as ainda quentes em um processador e comece a bater. Primeiro vai virar uma farofa. Com uma espátula, raspe as laterais do processador e continue batendo. Repita esse processo quantas vezes for necessário. É normal demorar, tem que ter um pouco de paciência pra fazer essa pasta mesmo. Mas dá certo, é só repetir o processo até virar uma pasta com a consistência da tua preferência. Eu gosto dela assim, bem cremazinha. Tu pode usar pasta de castanha de caju como tu preferir. Eu adoro incrementar o mingau com ela, servir com frutas como banana, morango, combina super bem. Também é ótima pra passar no pão, colocar nas vitaminas, mas principalmente pra pegar uma colher e comer ela assim, purinha mesmo. Ela é muito saborosa, juro. Espero que tu tenha gostado da receita e se sim, dê um joinha aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.